E ora boas pessoal, daqui foi o Ultimate e hoje trago-vos aqui um vídeo novo ao canal. Hoje estou aqui para vos falar de um update que existiu aí, vocês devem estar a ver, CSGO News. Basicamente, hoje foram modificados os dois mapas a sério no CSGO. Não estejam aí a espera que foram modificados, tipo mudou o metade do mapa, não, não aconteceu isso. Mas aconteceu coisas significativas que na minha opinião vão mudar bastante as entry frags e os retakes dos bombsites nesses repetidos mapas. Isto é aspectos de outros que vocês vão estar a ver neste momento, espero eu, pelo menos estou a fazer as coisas direitas, do dia 9, que foi quando aconteceu isto. Que na minha opinião os updates são bons e vai dar um pouco mais competitividade, pelo menos nos dois mapas que eu vou falar. Além destes dois mapas que eu vou referir que são o Cobble e é também o Nuke, eu quero também deixar já aqui um apontamento que no caso foram bugs mínimos também consertados. E foram também fixadas algumas coisas no Mirates, mais umas merditas, um pixel wall, cílios invisíveis que dava para vocês porem lá e etc, agora já não dá. Portanto, falando agora do que mais importa e que vocês vão estar a ver em imagem, primeiro o Cobblestone como vocês estão aqui a ver. Esta imagem que vocês estão a ver, conseguem verificar que tem ali uma entrada do lado direito que não existia de antes. E quem me ouvir vai ser super top, porque para quem não sabe aquele ali do lado direito era tipo um spot onde o pessoal meio que acampava, como quem diz, para tentar ver o galinheiro. Para quem sabe quando o spot é, vocês sabem. E o pessoal ficava ali tipo acampado a tentar ver o galinheiro. Eu acho que agora vai ser obrigado a entrar, ou fica atrás da caixa e o pessoal tipo está lá à espera dele, ou vai ser obrigado a entrar logo. O que na minha opinião foi super top esta cena que foi aqui modificada e eu acho que foi bem modificada na minha opinião. E até na minha humilde opinião, mesmo que eu não gosto muito de jogar Cobblestone, até me poderia levar um pouco mais. Porque eu acho que o BS em si era um pouco difícil mais de atacar do que de defender. Não sei se estou certo ou se estou errado, mas isto é como eu vos digo. Também não sou o grande jogador de Cobblestone. Aliás, não sou o grande jogador de CS, vocês sabem. Mas de Cobblestone ainda menos ainda. Falando agora aqui da parte do Nuke. A maior coisa que foi modificada, que eu acho, foi neste espécie de silo, nesta cena que existe aqui no B. Tem agora umas escadinhas que dá para subir lá para cima. O que é super bom, porque antigamente quando vocês imaginam, vocês estavam a defender B e tal. Bom, mas está plantando, ah, foda-se, uma volta de caralho, vocês tinham de ir dar. Agora tem aqui estas escadinhas, o que vai, sem dúvida alguma, vai agilizar muito mais o processo. Pelo menos na minha opinião. E vai facilitar também os retakes no A. Parecendo que não, ahm, perdão, parecendo que não uma simples escada. Estou meio rouco, vocês já repararam, mas já, eu não vou deixar atrás de vídeos porque está meio rouco. Parecendo que não esta simples escada muda praticamente tudo e torna muito mais fácil vocês conseguirem ir do B para o A. Em situação de vocês estarem no B, eles até fazem fake no B, metem tipo duas flashs, uma smoke, vocês pensam que ele está o B. Ficam ali mesmo tipo preocupados, olhar para os lados, nem a ver onde é que eles vão entrar, caralho, será que vem em janela, será que vem pela main door. E ficam ali na pista e eles depois estão no A. E vocês ficam tipo, ok, tem de ir dar a volta do caralho, estão a ver, porque vocês acampam tipo debaixo do, daquela, daquela plataformazinha que ele tem para o lado das condutas, basicamente. Vocês acampam aí debaixo, por exemplo, pois demoram um belo tempo, assim com estas escadas é muito mais rápido vocês conseguirem ir para lá. Na minha opinião foi bem, a balde mandou bem aqui nesta situação, mandou em adicionar aqui estas escadas, estas ladders e também adicionar a outra tal coisa que falei, aquela entrada que também são escadas na mesma, não são o mesmo tipo de escadas, mas são escadas na mesma, no cobblestone. Quero saber também a vossa opinião, o que é que vocês acham deste updatezinho. Eu achei por bem trazer isto, porque na minha opinião é uma coisa bastante significativa no gameplay. Ok, não é uma caixa nova, vocês gostariam mais que fosse uma caixa nova, mas é um update de dois mapas, quer que queremos ou não. E quem vai dizer, ai, titulinho é nosso update. Claro que é um update pessoal, porque é uma coisa que vai mudar, vocês podem pensar que não, mas vai mudar significativamente a maneira das equipas mesmo para os jogarem e pensarem no seu posicionamento e etc. Porque apesar de serem coisas simples, serem umas escadas, estão a ver, e pode parecer que a cada tipo de mapa continua igual, faz toda a diferença no gameplay. Porque vocês têm de contar que alguém pode subir para aquele spot, não têm aquele timer, o pessoal que joga mesmo isto a sério, não é? O pessoal tipo, não, não, demora para aí 20 segunditos, agora se calhar vai demorar para aí 5, percebem? E pronto, e eu acho que vou gostar de ver agora alguns jogos no futuro com os mapas assim reworked. É basicamente isso pessoal, espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se gostaram já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso forte gosto, que é bastante importante para apoiar este tipo de séries que eu faço assim, não sei se vocês dão muito apoio, se dão pouco. Sinceramente, eu faço mesmo porque gosto. Felizmente, ultimamente, vocês têm deixado um apoio bastante bacano. Eu sei que este vídeo não é daqueles vídeos tipo, sim, super, mega, hiper, editados, em que falo de umas skins que vocês adoram. Mas eu acho que é importante também trazer porque o meu canal de CSGO e é importante manter-vos informados. Porque certamente todos vocês, nem todos vocês era isso que eu queria dizer, repararam nesta notícia. Daqui a pouco de meia, espero que tenham gostado, já sabem, um grande abraço para todos vocês, acompanhem o resto das séries do canal, até o próximo vídeo e fui!